Olha lá, o Lindolf aqui no Insta colocou, ó, lá atrás eu sempre achava que não era capaz de manter uma mulher desde as moças que namorei, e isso fez com que eu sempre achasse que não ia conseguir dar conta de uma mulher e sustentar um casamento. Isso é uma crença. Olha lá, eu achava que não dava conta, que eu não ia conseguir dar conta de uma mulher e sustentar o casamento. Sabe qual é o problema, Lindolf? É que se você não ressignifica isso, você vai casar porque o cognitivo quer casar. O teu racional fala, pô, eu quero casar, eu desejo, é um sonho, uma meta. Aí você vai lá e casa, só que você ainda não ressignificou isso aonde? No seu subconsciente, no seu sistema emocional. Mais cedo ou mais tarde, você começa a tomar determinadas decisões, ações, se bobear você vai perder o emprego, você vai fazer coisa errada, vai desmanchar o casamento pra falar assim, ó, tá vendo? Eu não sou competente pra sustentar um casamento. Mas, na verdade, o seu sistema emocional sabotou você pra validar algo que já tava dentro de você. Não adianta vocês quererem, vocês têm que trabalhar o subconsciente emocional. Eu falo isso aqui constantemente nos meus vídeos. Não adianta você desejar coisas incríveis se você não fizer o seu subconsciente acreditar com você. Ele vai te sabotar. Isso é autossabotagem. Olha lá, o Lindolf colocou, ó, exatamente isso que aconteceu. Autossabotagem. É isso aí, cara. Você inconscientemente se colocou no papel de autodestruição.